Olá, salve, salve! Já estão abertas as inscrições para a nona edição do Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. O Frapa é o evento pioneiro na América Latina a se dedicar inteiramente ao roteiro de cinema e televisão. Os roteiros inscritos até o dia 29 concorrem à premiação em dinheiro, cursos de formação e aperfeiçoamento para escritores e, claro, a possibilidade de realização. É uma edição adaptada para a situação que a gente está vivendo, sem a parte presencial do Frapa, que seriam as mesas de debates, as masterclass, a parte de formação em si, que normalmente é presencial. Mas a gente mantém esse ano a nona edição com três quadros, digamos, do Frapa, que são pilares do Frapa, que é o concurso de roteiros, a rodada de negócios e o laboratório. Que no concurso, além dos prêmios para os finalistas e para os vencedores, a gente está oferecendo também, com a parceria do Paradiso, que é nosso apoiador no concurso da Casa de Cinema e da Barco, cursos de formação para roteiristas que não vão chegar à final, mas que a curadoria vê que tem potencial. Então, é um incentivo para concorrer, claro, mas é um incentivo para a formação também. Tanto que um dos prêmios para os finalistas é o laboratório. E o laboratório nada mais é do que uma imersão com profissionais do mercado, que vão ajudar a lapidar, digamos, esses roteiros que chegam na final para finalmente serem produzidos. Legenda Adriana Zanotto